Música Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff North Frame na série Testes de Maestria Hoje vamos fazer o teste de maestria número 3 É bem simples Você vai usar a arma corpo a corpo hoje Pode usar a arma, não precisa se preocupar que o teste é bem simples Use a arma que você, corpo a corpo, que você tiver ou que você gostar No caso o Warframe que você estiver usando Coloque mods de vida Que ele aguente os tiros dos inimigos no caso Já tá bom Qualquer Warframe que você tiver serve Porque você vai usar somente arma corpo a corpo Arma que você tiver Coloque os mods de dano de ataque que você tiver disponível no caso No caso eu não vou colocar nenhum porque o teste é bem simples no caso Mas você equipe os mods que você tiver de... Que dêem... Aumentem o dano da sua arma, né Basicamente é isto Vamos lá Quando sua barrinha estiver completa aqui em cima Dizendo que você está apto para o teste de maestria número 3 Só clicar nela Que você vai ser transportado para a missão Provavelmente você vai já ter liberado No planeta Terra Aqui a Strata Haley Onde você vai poder Treinar antes Como você já sabe Se você falhar no teste de maestria Você só pode repeti-lo 24 horas depois Então é bom sempre treinar antes Vamos lá Chegando aqui Viagem rápida Você fala um semare Se estiver disponível já Só clicar nele Aqui a sua direita Teste de maestria número 1 Número 2 E assim por diante Aqui o teste de maestria número 3 Como explicado já antes Vai aparecer aqui a opção Quando você clicar no quadrado Se qualificar Ou treinar Como sempre treinar Você pode repetir quantas vezes quiser Independente se você falhar Mas é bom sempre treinar Para você estiver mais preparado para o teste Quando for qualificar No caso Como dito Só pode fazer uma vez a cada 24 horas Caso você falhe Vamos lá Então vamos ao teste O teste é basicamente o teste Igual ao teste 1 E ao teste 2 Que você tem que matar inimigos A diferença agora é que Você tem que matar com a sua arma Corpo a corpo Primeira rodada Vamos lá Três inimigos em 44 segundos Segunda rodada Cinco inimigos em 1 minuto Cuidado para não morrer Cuidado para não morrer Rodada 2 finalizada Vamos à rodada 3 Oito inimigos em 1 minuto e 5 Temos que matar inimigos em 2 minuto e 5 Ah, uma coisa, não se preocupe caso você falhe, o seu XP não será perdido, mesmo você upando as armas. Ele aparecerá aqui depois que você passar no teste. Então, caso você falhe na missão...